E começa na madrugada deste sábado a Marcha Nacional Lula Livre. Mais de 5 mil trabalhadores rurais organizados no MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vão percorrer cidades do entorno de Brasília até chegar à capital federal na terça-feira. Na quinta, os manifestantes vão realizar um ato diante do Supremo Tribunal Federal e acompanhar o registro da candidatura do ex-presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. 5 da manhã nós despertaremos na madrugada camponesa e às 6 horas da manhã, 6 e meia no máximo, já estaremos encaminhando em torno de 15 a 17 quilômetros por dia, até que no dia 14, no começo da tarde, a gente esteja chegando em Brasília e, portanto, é momento da classe trabalhadora se unir, se somar à marcha, a grande mobilização do dia 15 para que a gente possa garantir o nosso candidato e o nosso projeto político nas eleições de 2018.